Hoje o trampo é nesse cara aí ó, a gente veio fazer a instalação do frigobar e a correção aí de uma falha que está acontecendo, trabalha com 24 volts, está queimando a plaquinha e a gente vai instalar o chicote especial aí, para fazer a ligação correta do motor, beleza? Então acompanha aí. Bom, tenho aqui ó, o modelinho que trabalha com 12,24, ele está chaveado para 12 volts, eu vou ligar ele aqui na fonte aqui ó, aí você vai entender melhor como é que ele funciona. A chave vai ligar com 12,3 e ele está programado para parar com 11 volts, abaixo disso ele não vai ligar, tá? Olha lá, vou baixar aqui, ó, 12. Bom, não adianta que ele não vai ficar estartando, ó, tá? Agora eu vou te mostrar ele sem o sistema. Agora, ó, liguei sem o cabeamento de proteção, tá vendo? Está funcionando. Eu vou baixar ele para baixo de 11 aqui e ele vai continuar funcionando. 11,5, 10,9 é o mínimo que a fonte chega e ele continua trabalhando, não desligou. Em resumo, o que a gente fez aqui foi acertar a controladora para não desgastar a bateria, não drenar toda a energia da bateria e nem para o compressor ficar tentando dar a partida quando não há o limite mínimo de bateria para se trabalhar. E a gente limitou ali que ia trabalhar com o mínimo 23 volts. Então, essa é a função desse chicote, essa é a proteção que a gente fez, vai trazer aí mais tranquilidade para o proprietário. Se você está com o mesmo problema ou parecido, está com dificuldade, precisa de ajuda de alguém para instalar a sua geladeira 12 ou 24 volts no seu motorhome, na sua lanche, na sua casa, no sítio, na ilha, enfim. Fala com a gente que a gente te ajuda.